JAB Direto Direto Esse aqui é o Aper Aper Não, mas calma Mas eu estou calmo Você quer cruzada de direita? Cruzada de direita Cruzada de esquerda Vem com ele, estou Vem direito E aqui é o gancho no fígado E o gancho no baço Só uma pergunta Quando vocês todos ficam ali Com aquela coisa de viado Aquela coisa que os dois não param de ficar Cliche Cliche O que é isso? Se chama cliche Geralmente Geralmente Quando o adversário está me clicheando muito Que bota a cabeça aqui Eu aperto ele Eu aperto mesmo Eu aperto Eu aperto ele Geralmente quando o cliche é aqui também Dá para você Segurar Porque Esse adversário mesmo Que me segurou muito Cansaço Às vezes para cansar Às vezes porque sentiu algum golpe Segura Às vezes para atrapalhar A estratégia do adversário Isso tudo é É uma estratégia do lutador É o negócio é a distância Então quando deu Vai ver quando dá um golpe Que legal Mais um samba, né? É, não Baixou um santo Gringo no samba Baixou um Só faltou O que o Mohamed Ali faz É um jogo de perna Mas está mais para a Bahia, não está? Baixou uma Não, está mais Fortaleza Aquele frevo lá Eu também Recife, né? Também pensei que Baixou uma mãe menininha nele Que foi Obrigado